Após meses de trabalho, um grupo de juristas e especialistas em direitos humanos reunidos em Londres afirmou que o tratamento da China à minoria muçulmana uigur equivale a um genocídio e a crimes contra a humanidade. Nesta sexta-feira, as Nações Unidas anunciaram a abertura de uma investigação sobre a situação. Reiteramos a necessidade de uma avaliação independente e abrangente da situação dos direitos humanos em Xinjiang e estamos finalizando nossa própria avaliação das informações disponíveis sobre as aligações de graves violações aos direitos humanos. De acordo com a ONU, no relatório de 63 páginas, os especialistas consideram que não há provas de um massacre de uigures, mas que haviam estabelecido os elementos de um genocídio intencional. Em termos de conteúdo, obviamente ainda estamos analisando o documento, que é longo, mas é claro que já identificamos padrões de detenção arbitrária e maus-tratos em instituições, práticas de trabalho coercitivas e uma erosão dos direitos sociais e culturais. Pequim negou as conclusões do relatório, acusando o texto de ser uma ferramenta política para difamar a China. Os uigures são um povo de origem turcomena, que habita principalmente a Ásia Central. A minoria é uma das 56 etnias oficialmente reconhecidas pela República Popular da China.